Olha só eu aqui nessa chaise maravilhosa com cara de piscina, né? Olha isso! E ainda nesse material, quer dizer, nessa trama, nessa cor que parece um jeans. Eu amei essa peça. E aí, tô fazendo algumas escolhas aqui. Luxo, né? Essa peça aqui você tem pronta entrega aqui na Tidele. Então, isso aqui é uma coisa que chegou agora. Lembra que eu conversei com vocês alguns dias atrás? Que se você precisa de um produto da Tidele de área externa pra agora, pra final de ano, Natal e Ano Novo, não dá mais pra fazer pedido. Mas a Cláudia se preparou, né? Prevendo que tem aquelas escolhas de última hora e comprou algumas peças. Essa é uma das peças que chegaram agora. Olha o design disso. Olha que coisa bonita! Aí sua piscina tem as pastilhas em azul ou em verde, dá um contraste super bonito, né? Eu amei isso aqui, pra duas pessoas ficarem tranquila. Sua casa nas marinas, na piscina. Olha que espaço maravilhoso, que deve dar um efeito super bonito, né? Nessa mesma proposta, também a pronta entrega, tem as mesinhas laterais e tem essas poltronas aqui que você pode fazer um conjunto. Tem essas poltronas individuais e também essa peça aqui que é pra duas pessoas. O que é flutuar na piscina em grande estilo? É a peça que você vai usar. Olha isso! Que delícia! A maciez disso aqui, o tecido, isso aqui é pra você jogar na piscina e ficar deitada, tomando sol, tomando um drink, aproveitando e só flutuando na piscina. E também tem essa outra peça aqui, pra dar um pouco mais de volume se você quiser deitar. Olha que peça bonita! Pronta pra você levar pra casa. Essas poltronas aqui também, né? Que são as painho. Olha que coisa maravilhosa! Tudo no tom do jeans. Essas aqui também chegaram duas peças nessa cor, que é essas duas que eu tenho aqui nesse espaço. A gente vai ficar com mais algumas imagens. Tem alguns balanços, tem salas de jantares, tem poltronas, tem banquinhos, tem peças avulso pra você colocar do lado, como essa aqui, que você pode usar como um cachepô pra colocar almofadas, pra colocar planta, enfim, pra decorar e deixar o seu ambiente de área externa mais bonito. Agora, como eu disse pra vocês, aproveite e venha, porque a Tidele tem muita coisa de pronta entrega. E eles vão estar trabalhando até o dia 23 de dezembro. Então, até véspera do Natal, você tem como chegar aqui, pegar suas coisas, deixar seu espaço de área externa mais bonito, mais confortável e mais elegante pras festas de final de ano. Do dia 23 até o dia 11, eles estarão de férias, voltando então depois do dia 11. Então, confira algumas peças que você encontra na Tidele, com exclusividade, e que são prontas de entrega pra você levar pra sua casa e deixar a sua casa, como eu disse, mais bonita e mais interessante pras festas do final de ano. E eu estive por aqui, desconfiado, sem jeito e quase calado, Quanto fui bem recebido e desejado por você, Nunca como eu poderia esquecer, amor. Ai, 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 se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim. Ai, ai, se naquele dia você foi tudo, fez de mim um anjo. Você não, assim você acaba me conquistando.